Bom, e a partir de hoje, o trabalhador brasileiro poderá acessar as informações que constam na carteira de trabalho através de um aplicativo gratuito. A carteira de trabalho digital pode ser baixada em qualquer smartphone com sistema operacional Android ou iOS. E vai funcionar como uma extensão do documento físico. É muito simples. Veja só o passo a passo. Entre na loja de aplicativos do telefone e procure por carteira de trabalho digital. Baixe a ferramenta. Em seguida, irá aparecer uma tela com quatro opções. Entrar, solicitar primeira via, solicitar segunda via e perguntas frequentes. Quem já tiver uma senha cadastrada no cidadão.br, é só digitar esta senha e clicar em entrar. Siga os passos seguintes. Quem não tiver a senha cadastrada, precisará criar uma clicando em Primeiro Acesso, no cidadão.br, ou em Cadastre-se. Na sequência, será necessário informar nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe e nacionalidade. Em seguida, o trabalhador será direcionado a responder um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional. App instalado, você já pode solicitar serviços como primeira e segunda via da carteira de trabalho e ter sempre à mão a sua vida profissional. Pois é, esse aplicativo é disponibilizado e desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e a Dataprev. Obrigado.